Olá, amantes do esporte de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez de volta ao YouTube, em formato de áudio, como é que se chama esse negócio aqui, ô Simeone? É, mini podcast, inventei agora. Mini podcast é isso aí, estamos aqui passando para trazer alguns recados, olha só Simeone, que legal, que diferentão aqui nós somos, né? Cara, Gonzaga, quanto tempo que a gente não está aparecendo, sendo ouvido via YouTube, quanto tempo, Gonzaga? Pois é, faz um tempo que a gente não aparece aqui, os fãs enlouquecidos pedindo a nossa volta, minha mãe, minha tia e minha namorada enlouquecidas pedindo para que a gente voltasse a gravar, é, mas vamos aí, tem novidades para a galera, Simeone? A novidade é voltar para o YouTube, pronto, brincadeira, não, galera. Gente, mas assim, a gente não vai voltar, né, a gente está falando aqui, mas a gente não vai só, ah, vamos postar um vídeo de, ah, vamos anunciar o podcast de amanhã, pô, que saco, queria ouvir vocês falando mais sobre várias coisas. Cara, a gente vai ter, Gonzaga do céu, teremos quadros dedicadíssimos ao YouTube. Fala mais um pouquinho, fala mais um pouquinho, Gonzaga, porque é muito quente, são coisas que jamais foram vistas no YouTube, porque a gente não lançou ainda, obviamente, mas vocês vão gostar, espero que vocês gostem, deem palpites aí no comentário, o que vocês acham dessa volta. É, já estou pedindo, inclusive, para a minha gata começar a editar nesse vídeo agora, que isso está sendo gravado agora, agora que você está ouvindo. É simultâneo, isso é magia, já, uma das novidades. Eu estou falando demais, Gonzaga, eu estou falando muita besteira e... Eu revotei, eu não tomei hoje, eu vou tomar agora, inclusive. Vai falando aí sobre as novidades, por favor. É isso aí, enquanto o Simeone toma o remedinho dele, Temos algumas novidades para trazer para vocês, além, claro, do que vocês já sabem, do nosso podcast, que vai ao ar toda quarta-feira, no flamengocast.com.br, você pode nos acompanhar nos vídeos dos agregadores de podcast, por esse mundão de meu Deus. Temos também algumas novidades aqui no YouTube, nesse formato, no formato que vocês estão aqui no YouTube, já estão acostumados, né? Porque é só um de podcast, mas também não quer dizer que é bagunça. Bom, o que eu quero dizer é que temos alguns quadros que vamos voltar. Vamos voltar aos poucos, tá? Vamos voltando, vamos voltando assim, chegando na casa, limpando a bagunça, arrumando. Até porque a gente não quer fazer qualquer coisa, porque a gente não é bagunça. Nós queremos fazer uma parada de qualidade, né, Simeone? Ou seja, a partir de agora, teremos alguns quadros diferenciados, vamos dizer assim, porque nós somos diferentão, nós gostamos de se fazer diferentão. Então, teremos um quadro pontuando, olha só, pontuando, a volta do pontuando, de que ano passado a gente começou a observar, da volta do pontuando, e também, até o final do ano, teremos também o... Precisamos falar sobre, no YouTube, olha só, a exclusividade do Vlobico Cash, estamos trazendo um quadro que começamos no podcast, e vamos trazer para o YouTube, muito bacana, com muita informação, sempre em segundo lugar, claro, porque aqui não temos nenhum compromisso com a verdade. Mas, eu acho que vai estar bacana, acho que vocês vão gostar, e a gente pede também que vocês participem, nos dediquem informações, aquela corretora que todo mundo já sabe, aquela participação gostosa de vocês. Com o Zaga, voltei, tomei meu remédio, estou muito mais calmo agora. Sim, estava meio elétrico, né? Aqui, o Flamengo está sem freio, voltou nos velhos tempos. Talvez, ali naquela época, a gente ainda fazia vídeo, mas é muita novidade, galera, pontuando. E vamos ter também esse formato, né, de fazer um mínimo podcastzinho para vocês, aquele especialzinho bem curtinho, né? Enfim, para quem conhece já nosso FlamengoCast, no flamengocast.com.br, acessa lá, tem no Spotify também, procura lá FlamengoCast, no Spotify, no iTunes, vai estar lá, e agregadores, como o Gonzaga já falou, já conhece o formato, a gente fala pra caramba, uma hora, uma hora e meia, às vezes 30 minutinhos, varia bastante, mas aqui vai ser bem curtinho, vai ser 10, 20 minutinhos, 10, 15, e espero que vocês gostem, galera. Vamos lançar quando der aí, quando lançar alguma novidade, a gente tiver afim, falar besteira, falar aqui, conversar com vocês também, quem sabe fazerem live, se vocês quiserem. E voltamos, galera. Eu continuo ansioso, mas é porque o reboteu demora um pouquinho ainda para dar efeito. e me pague, por favor, porque eu estou fazendo uma propaganda aí, faz, eu não sei quem é que o 2, ou sei lá, eu estou falando que está besteira ainda, desculpa, Gonzaga. Pode ir lá. A gente está acostumado, a gente está acostumado, bom, se vocês gostaram, a gente pode fazer aqui também, um mini podcast, todo jogo, já que no nosso podcast padrão, a gente não costuma comentar sobre as partidas, fizemos um tempo sobre, nas nossas lives aqui, isso vai depender da galera, se a galera curtir e curtir e for gostando da parada, a gente faz, porque a gente aqui quer agradar o nosso público, né, então... Mas sem dúvida, Gonzaga, sem dúvida, e outra coisa, compartilhe com seus amigos essa belíssima peça de arte que é este mini podcast, que a gente ainda vai nomeá-lo, a gente está fazendo aqui, mas o título será A Volta do Flamengo Cash. Além de você ler, você está ouvindo o título nesse exato momento que a gente está gravando agora. A novidade aí também que a gente acabou de inventar, né? Exatamente. Perfeito. Cheio de novidades, estamos cheios de novidades, mesmo. Mas só para deixar, Gonzaga, só para deixar claro, só para deixar claro, na moral, galera, dá o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, cara, se você veio parar de paraquedas aqui nesse vídeo de representação, reapresentação, né, voltando aí das férias de quase um ano e meio, dois anos, de muito tempo já. E, cara, dá o like, dá a moral e vamos crescendo juntos, dê ideias no canal também. E a gente tem, tem nosso Instagram, tem nosso Facebook, procura Flamengo Cash, que é meu gosto, é sucesso, e um grande abraço aí. E é isso aí. Vamos terminar, Gonzaga? Vamos aí... Já falamos demais, já deixamos... Já falamos. O pessoal ansioso aí, esperando as novidades que... Se vocês vão gostar, vocês vão acompanhar, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda. Vamos acompanhando aos poucos as novidades, que a gente vai trazer também aos poucos. Vamos aí, crescendo essa coisa gostosa que se chama YouTube. Então, Simone, vamos embora, vamos dormir. Tá tarde já, a gente acabou de gravar um podcast, né? Vou lá, tá tarde, tá tarde, tem muita novidade. Perfeito. Vamos deixar para o pessoal descobrir, não é? O resto. Fique ligado que vai ser podcast ainda essa semana, hein? Abraço, valeu, rapaziada. Falou, acabou, acabou o programa. Valeu. Vou dormir, acabou, acabou, pelo amor de Deus, vai, termina isso, eu vou ter o programa, no efeito, vou dormir, cara. No efeito, efeito.